Mas tu falou da operação, Rafa, assim, acho que tem duas, assim, que são marcantes, assim, pra falar, mas sem o glamour, né, que as pessoas, por vezes, elas, elas se colocam nessa posição, né, assim, de interpretar dessa forma, né, assim, acho que teve uma na Coreia, velho, que foi, porra, muito difícil, assim, muito difícil, policial morto e policial baleado, assim, eles foram michar, né, assim, uma casa, estavam com um objetivo e tal, os caras estavam dentro da casa, atiraram de dentro pra fora, então, é, era uma postura ali da Coreia fazer isso, isso, né, assim, eles se intocavam, tu entrava, eles se intocavam, se você não batesse na casa onde eles estavam, tava tudo certo, mas eles atiravam de dentro da casa e tal, o cara jogou uma granada, eu tenho até o ferimento, assim, na perna ali, de estilhaço de granada, quando a gente chegou, e aí ficou, alguns policiais da DRFA e alguns policiais da DRAI, assim, muito, né, na lógica da contenção, a outra, o restante da policial nem conseguiu chegar, alguns nem queriam chegar, a verdade é essa, né, por precaução mesmo, é, no final a gente saiu com, com sete, sete presos dali, depois outros atiraram na gente, essa é uma cena, essa, 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 essa operação pra quem quiser buscar, tem uma cena do helicóptero, os caras estavam atirando no águia, tinha uma casa-mata, feita da natureza, sabe, eram pedras de toneladas, assim, que, que, que acabou virando uma casa-mata, então eles atiravam de, do águia, do topo do morro, naquela casa-mata, então a gente tava lá embaixo, numa tragédia, assim, não era lá embaixo, mas mais abaixo, numa tragédia que a gente não conseguia nem tirar o corpo do colega dali ainda, o ferido ainda não conseguia ser socorrido, que ele tava fingindo de morto, e a gente, meu irmão, num sal danado, e o águia tomando tiro, a gente conseguiu prender os caras, tipo, indo embora derrotado, porque a polícia tava morto, você tem que dar notícia, né, é você que tá ali, né, você morreu um pouco ali também, e os caras começaram a atirar na gente, no águia, então quem, quem quiser buscar essa operação, vai ver o águia bagulhando os caras, assim, atirando os caras, e os caras descendo o morro abaixo, assim, cara, eu lembro dessa parada, eu tava nessa operação, não é um vídeo tão fácil de achar, não, porque eu já procuro esse vídeo várias vezes, são dois, dois moleques correndo, e aquela, aquela, o águia, o águia, a gente pegou esses moleques depois, na Coreia mesmo, porque o águia pega no tornozelo de um desses meninos, ele capota, ele capota mesmo, mas ele capota, então a gente pegou esse moleque lá embaixo, ele sem pé, assim, porque o moleque da favela também acha que tem glamour nessa parada, ele acha, o moleque da favela que tá assistindo a gente, porque acha, o glamour é zero, porque é triplo C, irmão, é cadeia, cadeira de rodas, cemitério, e o desafio que a gente tem com esse moleque que acha que essa parada é glamour, que às vezes tá numa comunidade, tá ali namorando com tráfico, a tristeza é que nem sabe, esse moleque nem sabe que cemitério é com C, irmão, pra tu ver o desastre que a sociedade tá vivendo, e aí no alemão, por exemplo, em qualquer outra comunidade, todo mundo que me conhece sabe da minha trajetória, né, que é ligada à área operacional da polícia civil, depois à área social, né, da polícia civil, e a minha própria área social, minha, irmão, de coisas que eu acredito como ser humano. Às vezes eu fico pensando, velho, que se a gente tivesse chuva de violão, chuva de bola de basquete, num determinado momento da vida, sacou, em que o moleque tá ali numa possibilidade de escolher outras coisas, talvez a gente não tivesse tanta chuva de tiro, sabe, a gente vive num estado, meu irmão, que um menino chamado Arthur nem nasceu por conta de uma bala achada que pegou na barriga daquela mãe. A mãe sobreviveu e o moleque foi assassinado na barriga da mãe, no útero. É esse o estado do Rio de Janeiro que a gente vive. Então qual o glamour que tem nessa parada, sacou? O estado que provoca abortos a tiro. Então, você tem que se ligar, velho, porque já virou número, entendeu? Se a gente não tem memória pra lembrar dos policiais que se foram, dos policiais que estão feridos, a gente tem uma porrada, dos policiais que se suicidaram, dos professores que estão adoecidos nas nossas escolas, dos corpos de saúde que estão adoecendo nos nossos hospitais, ninguém fala de quem cuida do cuidador, irmão. Quem cuida do cuidador, irmão. E aí a gente vai sendo tomado por uma automaticidade, meu irmão, que as pessoas chamam de desumanização, né? Tu automatiza tudo, desumaniza. Banaliza a tragédia. Aí tu passa por uma situação como essa que tu passou, que eu já passei, que eu sei que o Rafa já passou, aí você fala, não, tu nem pensa, meu irmão, que de fato tu não poderia mais cinco centímetros pra um lado e eu já passei por essa situação. O negócio é ser tão aqui, meu irmão, que você ouve o ar passando. É uma sensação, meu irmão. É quase um negócio louco que você sente. Quando o estilhaço tava na minha perna e eu tive que dar um pulo gigante com aquela granada pulando, fala granada, meu irmão, no Rio de Janeiro. E o cara que tá assistindo a parada na casa dele, ele acha que depois que a gente prendeu, tá resolvido o problema. Que é um problema, a gente precisa cuidar. Reinserção, como é que faz essa parada? É mentira, né? Porque se mais de 70% das pessoas que estão em cárcere, quando elas saem, elas reincidem, então não estão fazendo bem o seu trabalho. Não é uma crítica à polícia penal, não. É uma crítica ao pensamento de que o problema tá resolvido, sacou? Muito embora a gente possa criticar, né? Porque a gente tem que pensar, né? Pensar as polícias, pensar o sistema, né? Pensar a parada toda. Mas se não tá reinserindo, eu preciso pensar. Mas a sociedade olha pra gente e fala assim, ah, depois que a polícia prendeu, o problema tá resolvido. Não, ele vai passar 5 anos agarrado, vai passar 10 anos agarrado, não vai voltar? O que eu faço com essa parada? O que eu faço com essas pessoas? Tem que pensar, meu. Tô aqui, né? É louco brando, meu irmão. Pensando, viaja. Não tem que pensar, mas a sociedade acha que tá resolvido. E não tá resolvido. E a parada jogada no nosso peito, quando tudo falhou. O Rafa já me ouviu falar isso várias vezes, e eu repito, meu irmão, porque a gente vive num país de inversão de valores. O errado parece que tá certo, o certo parece que tá errado, ser honesto parece que tu é otário. Não, não, não. E aí A CIDADE NO BRASIL